Hoje eu tô na festa Festa Quando chegar em casa eu vou postar Esse vídeo Ele dá uma recepção Não vou dar muito tempo pra gravar esse vídeo Mas tá em um vlog pra vocês Gente, olha que legal Gente, olha que legal Olha aqui, gente Que legal Tem pra criança E tem pra criança E tem pra criança Então tô aqui No vlog Eu tô gravando E eu acho que o ponto não pode É É Manda beijo Manda pausa o vídeo Não pode, né? Eu não tô filmando Quem sabe por que é a minha avó? Eu não tô gravando ela Sabe quem tá aqui? Olha, é minha avó Mas só que ela não quer aparecer Eu tô gravando Mas ficou a câmera frontal Tem a câmera aqui, ó Gente, sabe por que a gente foi parar aqui? Por causa que a gente ia numa festa É porque a minha mãe pensava que aqui ia ter quadrilha Aí eu não tenho Todo domingo aqui Tem monte de coisa Pula-pula Negócio de criança Assim, ó Assim, ó Bingo Toda hora tem isso Aí por isso que a gente resolveu ouvir Se vocês estão Se eu tô com boca roxa É por causa que Olha a bandeira Olha a bandeira, gente Legal, né? Então a gente tá indo embora agora, né mãe? A gente tá indo embora agora A gente tá indo embora agora A gente tá indo embora pra casa Por causa que a gente só estava querendo estar aqui Aí eu comecei a gravar agora Por causa que não tinha essa ideia Gente, parece que Tô me vendo que eu tô parecendo um doido Segurando o telefone e andando Ah, amor, já tô escuro Mas, ó Se tiver escuro é por causa que tá aí de noite, tá gente? O painel é minha Porque eu não tenho iluminação Ó, gente, só todo mundo me olhando Então a gente tá A loja tudo fechada Porque hoje é domingo E as lojas estão tudo fechadas Por isso que vocês não tão vendo Tomara que tenha iluminação agora Eu vou por causa que É por causa que É porque tem uma Do jeito que todo mundo tá me olhando Tá aparecendo doido Eu vou ficar até assim Melhor Ai, gente, tem hora do iluminação Eu vou ficar me olhando e pá Ô, mãe Gente, é melhor ficar do lado Ô, mãe, bota aqui, mãe Fica aqui Porque eu Então, gente, vamos lá Tá gravando esse vídeo aqui Aí Um monte de gente Não Tá chato Ai, não, vocês tão falando que esse vlog tá pequeno Mas esse vlog tá pequeno Sabe por quê, gente? Faz tempo que eu tô aqui Eu não tive essa ideia de gravar logo esse vídeo Esse vlog É porque Tem moto que passou na frente, mas Daí, eu vou subindo mesmo Todo mundo que me veja Tá me aí Tá Gente, eu vou pausar aqui Por causa Tem muita gente me olhando Eu tô com vergonha Tchau, tchau Tô continuando gravando Sabe por quê? Porque eu tô nem aí Tô me olhando por causa que eu tô gravando Ah, parece que eu tô segurando a câmera Eu vou segurar a câmera assim, é melhor Segurar a câmera assim Para que eu vou falar que eu sou doida Gente, minha mãe Tá lá atrás Mas deixa que eu sei Onde a gente mora Então, a gente tá me olhando Com misericórdia Claro, gente, eu não vou ficar com vergonha não Porque todo mundo grava vídeo, eu acho, em casa Ah, não, não tá bom Você que mexe no celular da sua mãe Também mexe Se a minha mãe parar É por causa que ela conversa com os outros No meio da rua Não tá me olhando Eu já cheguei, gente Tem um monte de gente me olhando E eu já tô chegando em casa Tá? Quando eu tiver sombrio nessas casas Eu gravo pra vocês Tchau, tchau Olha, gente, já tá com luz Gente, eu tô chegando em casa Vocês sabem que eu gravo no celular Por isso que essa iluminação tá desse jeito Gente, meu Deus do céu Eu não tô nem me vendo Peraí Agora sim, velho Então, gente, tô esperando elas Por causa que eu vi Logo na frente Eu já tô chegando porque eu tô vendo barulho Gente, tô cansado, hein? É um monte de estrelas no céu Gente, como é bonito, né? Então, a gente já chegou E... E a gente já chegou Tô esperando a minha mãe Que ainda ela tá ali Tá vindo Chegou Gente, ela chegou Chegou ali Gente, abre essa porta Gente, a chave tá com a minha mãe Por isso que eu não quero abrir logo Então, daqui a pouco eu volto Por causa que... Acabamos os tempos do vídeo Então, gente, que eu tenho logo elas aqui, ó Tão vendo... Desencosta das pedras do meu telefone Eu sei Eu tô vendo a... É, olha Elas tão vendo a vista Gente, agora um pouco tava, ó Uma lua aqui Saiu rapidamente Chegamos 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 na nossa humilde residência E hoje eu tô aqui com o meu telefone Ih, tá 18% gente Nemisa Eu ainda vou ter que postar no Instagram Que eu fiz esse vlog E eu vou postar só amanhã É, só amanhã E a luz aqui, ó Pum A minha avó tá aqui, mas ela não quer aparecer Gente... É, não quero Mentira, não vou postar amanhã não Acho que vou postar hoje ou amanhã Tem notícia... Notícias Vou querer ter um telefone desse Gente, sabe que... Um desse daí E... E a avó tivesse que dar maçãzinha Tu queria dar maçã Oh, mãe Maçãzinha é o iPhone Então eu tô acabando o vídeo por aqui Porque já tá acabando um minuto Tchau, tchau Siga nos redes sociais Vejam os vídeos anteriores E tchau, tchau Manda tchau, vovó Tchau